Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que vocês estejam muito bem e eu também tô muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos muito bem. Se eu tô de roupão aqui, você já sabe que eu vou falar sobre sexo. E quando eu falo sobre sexo, eu quero falar sobre sexo e talvez seja um tesão enrustido falar sobre isso. Falar assim, tô carente, tô com vontade de fazer sexo, não tenho com quem fazer como estou. Vou falar sobre sexo, pois me sinto à vontade, confortável. Gosto que esse roupão é de manga curta, tá vendo? Então ele entra um ventinho aqui e gela as axilas. Porque ele é um roupão de verão, é um roupão de rico excêntrico saindo no verão de casa. E eu vou falar pra vocês as quatro melhores posições sexuais. São as que eu mais gosto, eu acho que ela tem uma magia, eu acho que ela tem dignas de um bom sexo, precisamos passar por elas. Elas fazem parte de uma noite regada a sexo, amor e energia positiva. Não necessariamente amor, mas mesmo assim amor, porque mesmo que você faz sexo numa noite só, você tem amor, tem energia. Não amor por aquela pessoa, mas bons sentimentos, amor no ar. É isso que eu tô querendo dizer. E gente, claro que essas posições são pensadas de forma heterossexual. Eu não consigo pensar de outra forma porque eu nunca tive experiência. Então eu vou tentar fazer o máximo que eu consigo. Mas como eu falei, o objetivo é se divertir. Se tiver ideias diferentes, bota no comentário e vamos brincar, se divertir, falar o que a gente quiser. Essa é a vibe desse tipo de vídeo. A primeira posição é de ladinho. Eu acho de ladinho uma coisa muito especial, porque tem uma coisa do encaixe, você sente o corpo todo da pessoa. Você pode estar ao mesmo tempo mexendo no cabelo, mas o pé tá ali enroscando. Você pode estar ali abrindo a busanfa. Eu não sei como falar bunda sem ficar muito vulgar. Ah, que dificuldade. Abrindo a bunda da pessoa é pesado, não é? Mas assim, tipo, abrindo a bundinha, você vê ali o chobis chabis, e aí você sente... Que vergonha, velho. É que o geladinho você consegue ali, tá ali tchan, tchan... Eu só vou usar onomatopeias, tá? Não falarei termos. Porque... Não sei, cara. Acho que eu tenho um pouco de vergonha e eu não quero também que esse vídeo tenha um tom safado demais. Levemente safado. Com doses homeopáticas de safadeza. E aí você abre ali, tchananã, por trás, e você consegue ver aquele processo de troca energética. E isso é um tesão. E você consegue beijar a nuca da pessoa, você consegue mexer no cabelo, você consegue enroscar o pé, você consegue botar a mão no peito, se você quiser. Você tá ali, você pode ter uma troca muito grande. Ao mesmo tempo a pessoa pode virar o rosto, você pode beijar ela. Então eu acho que o geladinho tem uma troca muito... Mágica. Especial. Não sei, eu acho que tem uma... Ao mesmo tempo pode ser muito safado, mas ao mesmo tempo pode ser muito fofo. Ao mesmo tempo pode ter um beijo, e você tá enrolando o pé com a pessoa ali. Ao mesmo tempo você pode tá mais distante, só abrindo ali a bundinha da pessoa. E aí você vendo aquele processo, e isso vai gerando uma certa safadeza. Ao mesmo tempo você pode falar coisas no ouvido, o que você quiser. Ao mesmo tempo você pode beijar as costas das pessoas, você pode brincar com o peito, pegar na coxa. Eu acho ela muito plural. E tem esse tom tênue entre safadeza e intimidade. Entre fofo, carinhoso, mas também depende do que eu te falo no ouvido. Então eu acho esse equilíbrio muito bom. E... Então eu acho que essa é a minha primeira sugestão. Outra posição muito especial e clássica, e a mais adorada, eu acho, pelas pessoas, é de quatro. As pessoas gostam de quatro. Porque o de quatro tem aquela coisa da dominação, sabe? Se você pega no cabelo, e você sente que tem a pegada, você consegue dar um tapa na bunda, se a pessoa gosta, você consegue arranhar as costas, você consegue segurar pelos peitos aqui, enquanto você vai fazendo o movimento, mas ao mesmo tempo, você consegue editar o ritmo, então a pessoa vai te falando. É engraçado, porque assim, ao mesmo tempo que você, como homem nessa situação, você tem uma dominação, a mulher que tá ali, ou a pessoa que tiver ali, ela pode te editar o ritmo. Vai mais devagar, mais forte. Então ela também tá em domínio, por mais que seja um domínio físico, da minha parte, tem uma troca muito legal. Então eu falo, vai, faz assim, faz assado, gosto disso, vai, mais forte. E aí você já tá com toda a tua força suando, e ainda não é o suficiente, aí você fica, meu Deus do céu! É foda, às vezes é foda. Às vezes você tá nessa situação, e a pessoa vai mais forte, e fala assim, eu já tô fazendo o meu máximo, e às vezes não é o suficiente. E outra coisa muito legal, também, que essa posição, você consegue ter aquela coisa de, você meio que montar na pessoa, sabe? Você não fica só de quatro, e a pessoa em pé. Você consegue deixar a pessoa de quatro, e você sobe na cama, e fica em pé na cama, meio agachado, assim, você tipo monta na pessoa. Isso é uma posição muito legal, assim, cara. Isso rende grandes prazeres. Dizem as pessoas, né? Eu não sei de nada, eu tô só falando. Mas o de quatro é uma coisa especial, também, porque você tem aquela coisa do, você pegar nas ancas. Anca, eu falo muito da minha avó, né? Ancas. Ela tem grandes ancas, mas fica ancas. E aí você pega na cintura da pessoa, assim, e você vê aquelas ancas, e isso realmente dá um prazer grande. Como a mulher tem o prazer, né, em ver um membro rijo, a gente tem prazer em ver bundas. Isso aí, é do ser humano, né? E o de quatro tem aquela coisa do tapa na bunda, que tem muita gente que gosta, tem muita gente que não. Na maioria, eu escuto pessoas que gostam mais do que não gostam, mas não tem problema nenhum se você não gostar. E aí você dá um tapa na bunda e é legal essa coisa do... Eu gosto dessa coisa suja, eu gosto da agressividade. Não agressividade, eu gosto da sujeira, eu sempre gostei. Gosto de vamos até onde a gente chegar e o que for legal pros dois. Até onde a gente pode chegar. Vamos. Eu vou com você. Se faz prazer pra você, eu te ajudo, a gente se ajuda. É uma troca. É meio que assim, a gente é uma dupla de vôlei de areia e a gente tem que ganhar esse campeonato. Só que esse campeonato é eu e você e a gente vai treinar juntos até o final. Essa é a metáfora. Terceira posição que eu acho muito legal e as pessoas descartam é o papai e mamãe. Eu realmente acho o papai e mamãe muito legal, mas acho que ele tem uma variedade agressiva. E eu vou mostrar pra vocês... Mostrar não, vou comentar com vocês como é essa transição que eu acho que pode ser muito legal. Você tem o papai e mamãe, que é, né, um em cima do outro. Só que o papai e mamãe, eu gosto muito do beijo na hora do sexo. Eu acho que o beijo tem uma magia, eu acho que tem uma troca, acho que tem um... Você tá ali beijando a pessoa, você tá ouvindo a respiração, acho que é uma coisa muito... Gera uma intimidade. Mas se você quer mudar, ah, acho que o papai e mamãe é um pouco morto, né? Eu acho legal, né? Claro que ela é o início pra uma transição ou um final, né? Ela nem sempre é o auge. Às vezes pode ser dependido da troca energética, mas no geral nem sempre é. Então você tá ali, o papai e mamãe, beijando a pessoa, mexendo no rosto. Eu acho que o muito legal do papai e mamãe é que você pode brincar com o rosto da pessoa. Olhar, assim, pegar e olhar no rosto da pessoa. Tem aquela coisa do olhar, do beijo, da mão. Você pode brincar, você bota um dedo na boca, você faz o que você quiser. Eu acho essa brincadeira muito legal e muito íntima, mas ao mesmo tempo safada, depende da maneira que você conduz. E aí você faz uma transição legal, que é, você tá ali no papai e mamãe, sabe quando você sai da cama e você puxa a pessoa pelas pernas, assim? A pessoa tá deitada, a mulher ali tá deitada, e você puxa ela e bota as pernas nos ombros. E você fica, tipo, eu em pé, ela deitada na cama, você botou a perna no ombro. Então você fica quase um papai e mamãe, meio com a perna no ombro. As pessoas dizem que isso é, acho que é frango assado, esse nome, mas eu acho horrível, acho a coisa pior que já inventaram, acho o nome de mau gosto. Não sei quem consegue sentir tesão falando o termo frango assado, eu só consigo pensar em oleosidade, manteiga, gordura, essas coisas. Fred, minha cabeça tá bugando, como é que você fala de sexo, eu tava aqui quase tesão, mas você falou de frango, agora eu tô me imaginando um frango de televisão. É o que eu imagino quando falam sobre isso. E aí essa perna no ombro é uma coisa legal, porque a penetração tende a ser mais funda, então é muito foda, eu acho do caramba, acho que tem um punch, você consegue variar, porque você consegue abrir as pernas e ir pra beijar a pessoa, mas ao mesmo tempo você bota nos ombros e você consegue ter uma penetração mais funda, então é uma coisa interessante também. E a quarta e última é por cima. Eu deitado, a mulher por cima, o rebolar é uma coisa sexy, não tem como a gente negar, rebolar é uma coisa gostosa, é uma coisa sexy, dá tesão, sendo de frente ou de trás, de frente é legal, porque você tá ali, você consegue beijar a pessoa, também tem os peitos, isso é uma coisa muito divertida, e você consegue pegar no glúteo da pessoa e acima de tudo, você consegue dar aquela levantadinha na perna, que aí você consegue, sabe que você tá com a perna esticada, eu, quando você dá aquela dobrada na perna, você consegue ter uma penetração mais rápida, e aí você segura a pessoa, meio que levanta pela coxa e você consegue ter essa penetração mais rápida, isso é muito legal. Ou, também, ao contrário, que daí é legal, porque você vê aquela posição, né, do bumbum, da bunda da pessoa, e também é uma coisa muito legal, e você consegue dar uns tapas pra pessoa que gosta, ela é um pouco mais desegoísta, ela não tem tanta troca, mas acho que é um egoísmo comunitário, no sentido de eu, tô aqui egoísta, curtindo o meu momento, e a pessoa também, a mulher tá ali, tipo, quero focar, quero gozar, não quero olhar pra sua cara, quero só rebolar até chegar lá, então só fica parado aí duro, que eu vou fazer a minha parte aqui, tem muito isso, mas, é uma troca, faz parte, eis a vida, eis o jogo. E essas são as quatro melhores posições sexuais, que eu acho, que é a minha opinião, sobre posições sexuais. Só pra relembrar, é uma brincadeira, é leve, se adequa à sua realidade, nunca faça nada, que você não esteja afim, isso é muito importante, tome cuidado, ah, eu não gosto de tapas, tá ótimo, as pessoas, as duas pessoas, tem que se entenderem, e trocar energia, e conversar sobre, então, é legal pra você, é legal pra mim, sempre tem que ser legal pros dois, sempre tem que ser compartilhado, um bom sexo, sem sensibilidade, sem troca, sem conversa, sem troca de energia real, sem verdade, seja ela a maior putaria do mundo, seja ela um papai e mamãe, super amoroso, tem que ter verdade, tem que ter respeito, isso é o mais importante. E essa é a mensagem que eu falo, porque eu gosto de falar sobre sexo mesmo, só que eu gosto de deixar sempre claro, que gente, é a minha opinião, estamos conversando, sem verdades absolutas, e se você tiver posições diferentes, que você gosta, e eu não falei, deixa nos comentários, e claro, faça sempre o que for bom pra você, sem egoísmo no sexo, a gente tem que sempre se equilibrar, e fazer o que for bom, para os dois, conversando, e pegue o conteúdo, tire o que você achou legal, espero que tenha rido, se divertido, e tenha dado sorriso ou dois, que é a coisa mais importante, de tudo aqui, é você se divertir, e sentir uma energia boa, pronto, o resto a gente se ajeita, beleza? Não se esqueçam, claro, dos meus livros, principalmente se você gosta, de uma coisa mais sexual, então você e outros pensamentos, que provocam arrepio, todos estão na descrição, não se esquece também, claro, de se inscrever no canal, e ativar o sininho, que é muito importante, porque o sininho recebe as notificações, então você vai vendo os vídeos, e a gente está fazendo vídeo todo dia, então troca energia boa, e outra coisa muito importante, é não se esquece de seguir no Instagram, porque no Instagram a gente tem pílulas, e apesar de eu adorar, preferir falar pílulas, mas pílulas, de conteúdo que eu vou soltando, stories, a minha vida total pessoal está lá, então corre lá, me segue, a gente se vê logo, se fala logo tudo de bom, e até, um grande beijo!